Olá, seja bem-vindo ao canal, aqui é o professor Edivaldo, hoje então a gente vai dar a boa notícia que muitos já sabem que finalmente saiu o abono Fundeb que estava já desde 15 de outubro sendo votado na LESP, feito ajustes e tudo mais. Bom, para você acessar e saber o valor é através da folha de pagamento que ele já está provisionado na folha. Como fazer então para a gente fazer a consulta e quem recebe? Bom, os que recebem esse abono Fundeb são todos os professores que estão na ativa, independente se estão lecionando desde o início do ano ou se entraram no decorrer do ano. A maneira do cálculo é proporcional de acordo com o edital que é feito em duas etapas, a primeira de janeiro até novembro e a segunda de janeiro até dezembro para a segunda parcela. Mas, consultando o demo e outros locais eu percebi que talvez possa até ter uma terceira parcela, talvez não seja pago na integral em duas parcelas. Bom, e para fazer então a consulta desses valores, como que a gente faz? Quem nunca fez isso? Bom, o primeiro caminho seria esse aqui. Você vai vir aqui no Recursos Humanos, dentro da sede, vai descer um pouquinho a setinha, vai vir aqui em Funcional, nessa abinha aqui à sua esquerda, Minha Funcional. Quando você faz isso, você tem acesso aos seus dados. Aqui onde tem essa opção aqui, Cadastro, você vai dar um clique e vai vir aqui no Conv Fazenda. Por que a gente está fazendo isso aqui? Porque a gente precisa do número do ERS, que está localizado aqui nessa posição. Depois que fez isso, você já tem, se você nunca acessou, né, a primeira vez, você vai nesse folha de pagamento. Vou deixar o link aqui logo abaixo do vídeo. Vai clicar aqui, ó, Disponível. Quando você clica aqui, você vai ter acesso a essa página. Vou colocar ela em branco aqui. Mas eu nunca entrei, como eu faço? Então você vem aqui, ó, Primeiro Acesso. Você dá um clique aqui e aqui você vai colocar os seus dados. Então você coloca o seu CPF, você vai colocar o dígito separado aqui, você vai colocar o seu RG, também coloca o dígito separado, se for X ou se for número mesmo, a data de nascimento e depois o primeiro nome da sua mãe. E aqui você vai ver que tem essas letras de autenticação, você tem que colocar. Então eu vou colocar aqui para você ver. E a hora que você clica em avançar, o que vai acontecer? Ele vai falar para você, ah, o sistema já foi acessado. Como eu já acessei uma vez, ele vai pedir meu RS, que é aquele número. Ou seja, se você acessou e perdeu a senha, é aqui que você vai colocar. Como eu já sei meu RS, eu vou colocar ele aqui. E vou clicar em avançar e colocar novamente essas letras. Então, tem que ser exatamente como estão aqui. Feito isso, avançar e pronto, envia de senha. Então foi enviado para o meu e-mail, vem aqui o e-mail qual foi enviado. Eu vou dar um OK e vou acessar o meu e-mail que já aparece aqui, que eu já tenho o Outlook cadastrado. Se você estiver no seu celular vai aparecer. Ou você acessa o seu e-mail que aparece aqui nessa mensagem. Vou fechar. A hora que você faz isso, você vai acessar novamente aqui, né? Nesse caso, você vai estar nessa tela, porque a gente não está simulando como se não tivesse. Acesso lá o meu e-mail. No meu caso, eu acesso pelo Outlook. Vou dar um clique aqui e vai vir aqui, ó, um e-mail já nessa tela. Vem o e-mail, você vai colocar. Esse e-mail, ele é provisório. Significa que você vai ter que clicar no link. Quando você clica no link, ele já vai direcionar para você cadastrar a sua nova senha. Bom, eu já fiz isso, né? Eu vou fechar aqui o Outlook. E aí você vai dar um clique aqui e colocar o seu IRS. Essa nova senha que você acessou, nesse formato. Vai clicar aqui em acessar e pronto. Você já vai ter acesso, então, ao valor do seu abono Fundeb. E também dá para consultar aqui o seu pagamento mensal. Espero ter ajudado para aqueles que nunca acessaram e que têm dificuldade. E para quem já acessa, a notícia boa de que o abono já está, então, provisionado. Até a próxima. Obrigado por acompanhar o canal.